Abertura Bom dia, sejam bem-vindos ao segundo dia do Rio Summer Interest Novo em 2023. Boa sorte a todos, senhores árbitros, que estão autorizados a dar início ao exame. Ele vai afobado, vai calmo. Senta, senta, senta. Agora. Já fica em pé. Arthur, fica em pé com força, vamos. Levanta ele. Isso, agora. Pé de novo, em pé de novo. Arthur, calma. Arthur, me escuta. Ele está afobado. Espera. Vamos para ele. Vamos para ele. Vamos para ele. Vamos para ele. Vai, vai, retra! Vai, Riach! Barriga pro chão, vai pra lá! Barriga pro chão! Barriga pro chão, Riach! Vai, outra vez! Olha pra trás, Riach! Barriga pro chão, vai! Vai, vai, vai! Vai, dois! E chega, e chega! Atenção, Reeta! Quase a revestação, Paris, Riach! Samuel Romano, rejeita para ti! E o outro, 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 o outro... Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigada. O meu lado já é putinho, é, o meu lado já é putinho. O meu lado já é putinho, é, o meu lado já é putinho. O meu lado já é putinho, é, o meu lado já é putinho, é, o meu lado já é putinho. O meu lado já é putinho, é, o meu lado já é putinho, é, o meu lado já é putinho. O meu lado já é putinho, é, o meu lado já é putinho. O meu lado já é putinho, é, o meu lado já é putinho. O meu lado já é putinho, é, o meu lado já é putinho. O meu lado já é putinho, é, o meu lado já é putinho. O meu lado já é putinho. O meu lado já é putinho, é, o meu lado já é putinho. Ela vai entrar de próxima lá, tá? Tem certeza da espera. Tem certeza da espera. Na hora que eles entrarem, já vai levar eles pra lá. Vem, vem, vem. Vamos ver. Vamos com a mão de fora. Não para, não para. Vamos com a mão de fora. Vem, vem, vem. Vamos com a mão de fora. 3生, 3生, 3生 Bete para ela Bete para ela Bete para ela Bete para ela Estou É isso aí Depois, Bia Faz a guarda, Pinheiro Agir Coloca a mão Coloca a mão Aê, vai lá Bia, Bia, Bia Arraba primeiro Primeiro o Alves Depois o Alves As duas mãos E as duas mãos Olha pra mim Olha pra mim É só fazer o rosto A espada É que faz pra mim É que faz pra mim Vem, a espada A espada A espada A espada A espada Entra! 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 Entra o que eu fiz na mão! É rápido! Para não! Vinha Bia, se ama! Fua! Vinha Bia! 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 Vinha Bia Bia! Vinha Bia! Vinha Bia Bia! programs Carento! Viva Bia 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 Vinha Bia Bia Vinha Bia 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 Para baixo, 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 baixo da ela! Entra pela esquerda por baixo dela! A esquerda por baixo dela! Ora! Arraspando, rebando! Aranha por baixo! A cara faz a tua! Sim! Ai! Agora é minha! Tira o pelo! Agora é minha! Tira o pelo! Ei! Dois minutos! Dois minutos! Ei! 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 Ahol ou o braço? Vai abrir! Ei! Entretou dez coisitos! Vai! Ei! Aí-So ponto de... Boa noite. Tira bem as costas, tira bem as costas, um minuto, 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 um minuto. Um minuto, 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 um minuto O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?